Tem a escada rolante aqui, já falei, rampa, a escada rolante, gente. Vamos ver se aqui tem bastante plantinha pra nós. Hoje aqui no Herói Merlin, São Bernardo do Campo, tá? Vamos lá, pessoal. Se você gostar, deixa o joinha aí pra mim, compartilha o vídeo, tá? Fiz seu vídeo inteirinho, então vamos lá. Pessoal, acabei de chegar aqui no espaço das plantas e olha o que tem aqui, que eu já amei, a Sibinjum, gente. Olha isso aqui, que planta linda, por R$ 27,90 essa orquídea. A Sibinjum. Essa orquídea, eu gosto demais, tá? Ela é mais fácil de cultivo pra mim, né? R$ 27,90 a Sibinjum. A Fainops também tem Fainops com uma haste floral, por R$ 27,90, com uma haste. A menininha, deixa eu ver, uma haste floral. R$ 27,90, amigas. Desde já, gratidão por tua amizade maravilhosa. E desde já também, se você gostar do vídeo, se você não for inscrita, se inscreva pra me ajudar, gente. Tô precisando de 100 mil inscritos. Gente, R$ 41,90. A maioria não se inscreve, se inscreva pra me ajudar, toca o sininho, tá? Essa daqui tá R$ 41,90, olha, com duas hastes florais. Por que que essa orquídea é tão cara? Se você sabe, fala pra mim. Por que que ela é mais cara assim? Porque ela sai a floração logo? Eu não sei. Só sei que ela é R$ 41,90. Essas daqui são R$ 27,00, a Cibidium R$ 27,00. Eu ainda não descobri por que que ela é assim, mais cara, né? R$ 41,90. Amiga, toca o sininho, se inscreva pra me ajudar, tá? R$ 72,90. Vamos chegar nos 100 mil inscritos? Vocês me ajudando, eu chego lá, tá? R$ 39,90. Eu já vi aqui com duas hastes florais. Olha a amarelinha aqui, fofura. Com duas hastes florais, as hermelhinhas. Tô aqui num lugar que eu gosto demais, viu? Que é tá mostrando plantinhas. E vim comprar também, tá? Vamos ver o que que eu vou levar hoje aqui. Se der certo de me levar, eu vou levar alguma coisinha. Eu comprei uma dessa, amiga. Só que a minha eu cortei haste floral aqui embaixo. A gente não deve cortar haste floral aqui embaixo. Eu tenho aprendido que tem que cortar aqui, ó. E a minha lá, vai demorar um ano pra florir. Olha lá, R$ 27,90. Com duas hastes florais. Aqui tá umas bonitinhas aqui. Essa palmeira linda, R$ 17,90. R$ 17,90. Achei o precinho bacana. Aqui tem as amíucucas que eu achei super bacana. O pote R$ 17,29,90. Essas amíucucas aqui, o pote bem grande. Achei o precinho bacana. Achei muito bacana o preço dela. Gostei. Por R$ 27,90. Pessoal, dá uma olhadinha na costela de Eva. Essa planta, gente, é uma mosteira. Ela fica pendente. Ou você pode pôr um toco, ela vai subindo. Tá por R$ 19,90. Precinho top. Show. R$ 19,90 essa mosteira lindona aqui. Fico zelástica. O precinho também tá bacana. R$ 19,90 fico zelástica aqui. R$ 19,90 fico zelástica. Está muito linda. Olha a samambaia. Vamos ver samambaias. Samambaia. Ali é brinco. Não tem nada a ver com samambaia ali. Vamos ver a samambaia quanto que estão. Por enquanto, eu ainda não achei o valor das samambaias, tá? Aqui, samambaia R$ 26,49, samambaia americana. Eu tô atrás de uma arrendada. Não sei aonde que eu vou achar minha samambaia arrendada. R$ 26,49 a samambaia americana. Pessoal, o lírio da paz também tá num preço muito bacana. Olha. Olha o vaso. Gente, eu não posso carregar peso. E olha o tamanho desse vaso. Por R$ 8,90. R$ 8,90. Precinho show. Gostei. Essa daqui tá sempre com precinho assim mesmo. R$ 39,90. Essa dracena, tá? Essa é uma dracena. R$ 39,90. Cróton. R$ 79,90. O cróton bem grandão, tá? Ficus elástica. A ficus elástica tá R$ 47,82. Vamos ver se tem a minha cor aqui. A ficus elástica. Olha quantas ficus lirata. A de baixo é a lirata. Essa lirata grande, gente. R$ 122,29. Bacana, né? Vamos continuar ao lado de cá. Vamos ver aqui. Filedondros. Filedondros. Filedendros. Filedondros. Planta. Filedendros. R$ 49,50. Mas dá uma olhada nisso aqui. Coisa mais linda do mundo. Ali tá. Planta pendente, tá? R$ 49,90. Lindas, maravilhosas. Jiboias. Jiboia, né? Jiboia verde. Jiboia verde. Jiboia verde escura. É isso aí. Aqui o cingônio. R$ 1963,00. Está o cingônio, gente. Vamos valorizar o nosso cingônio, hein? Esse cingônio aqui é bem comum. Mas está R$ 1963,00. Vamos valorizar aí. Jiboia por R$ 29,90. A jiboia. Lindo aqui tá. Peperômia, viu? Olha a peperômia. R$ 24,90 a peperômia, gente. Um espaço bem verde, bem lindo aqui. Aqui tá. Tem mais plantinhas aqui. Vamos ver o ambari. R$ 25,90 o ambari roxo. R$ 25,90. A avenca está por R$ 18,90. As avencas. Gente, olha quanta rosa do deserto. Por R$ 18,90. A rosa do deserto por R$ 18,90. Deixa eu ver se aqui tem a amarelinha. Que eu tô procurando ver se eu acho uma amarelinha. Pra uma amiga conhecida minha. R$ 18,90. Perguntou da amarelinha. Que eu vi lá no Carrefour, mas hoje eu não tô. Eu vim passar no ortopedista e o ortopedista fica aqui perto. R$ 18,90, gente. A rosa do deserto. Vocês amaram o valor, hein? Eu amei o valor aqui, hein? Todas floridas, bonitinhas que tão, viu? Eu vou do lado de lá pra gente ver se a gente vê mais floração. Depois eu continuo aí mostrando pra vocês. Vamos lá. Rosas do deserto. Olha isso aqui. R$ 18,90. Não tem amarelinha, gente. Só é as comuns. Amarelinha é a rara que tava no Carrefour. Sábado, né? Olha aqui. O vermelho dessa, que linda, gente. Essas daqui tão R$ 18,90. R$ 15,90 tá o antúrio. Olha que gracinha. Amei. Pensa que eu não amei. Olha isso aqui. Olha esse antúrio. O valorzinho dele também tá top, hein? O pote R$ 12,15 e R$ 90,00. Lindos. Eu amo esse tom aqui, né, amigas? Eu amo esse tom. Pata de elefante. R$ 14,90. O preço tá muito bom, esse valor mesmo. A minha, gente, eu gosto demais. A minha cresceu. Ela vai crescendo aqui essas ramas. E a batata dela vai aumentando. E eu acho isso muito, muito lindo, tá? Aqui, acho que comigo ninguém pode. Tá R$ 18,90. Bastante comigo ninguém pode. Olha as flores de maio aqui em cima. Flores de maio, R$ 20,16. Elas em vasos pendentes. Algumas tá com a floração já meia caindo, né? Mas eu achei bacana, bacana o valor também. R$ 20,16. Pessoal, suculentas. Suculentas tá R$ 1,69. As suculentinhas mini. O precinho tá top, hein? Tem umas grandinhas bonitinhas. Essas são as mini. Essas são as minis. Agora tem as maiorzinhas, que é R$ 3,99. Essas daqui já são de R$ 4,00. Olha. Já é as suculentas grandinhas. Elas vão ficando maiores, maiores. Olha essa aqui, que bonitinha. R$ 3,99. Na parte de baixo, olha, tem bastante. Dá pra você escolher aquela que você queira. Aqui tem R$ 12,90 a hidrocultura. Aqui a gente pode comprar e plantar em casa, na terra também. Lindas. R$ 12,90. Carnívoras, gente. Tem quem gosta. E aqui tem promoção. R$ 19,20. R$ 19,09 as carnívoras. Sempre tem, né? Quem gosta de... Todas as plantinhas tem pessoas que gostam de uma, de outra. R$ 15,90. Aqui a Dracena, a look. As violetas. Violetas estão no precinho top. R$ 6,90 as violetas. Lindonas essas meninas, hein? Calanchói. Aqui está R$ 5,99, gente. Opa, as calanchói. Olha a coloraçãozinha. R$ 6,00. As meninas lindas. E a árvore da felicidade, gente? Pessoal, R$ 16,99. Essa é a macho. Ela é forte assim. E a fêmea sempre mais delicadinha, né, mulheres? Nós sempre mais delicadinhas. E está aqui, olha. R$ 16,91. Essa é a fêmea. E essa é a macho, tá? Então, pessoal. Está R$ 9,90. Aqui as orquídeas sem floração, tá? Eu gostei dessa mina aqui, olha. Da mini. Está R$ 9,90. Gente, essa mosteira deliciosa. R$ 49,90. Agora, eu não sei se a mosteira deliciosa é a costela de Adão ou existe a mosteira costela de Adão e a deliciosa. Se você souber, fala aí para mim, amigas. Ali está escrito mosteira deliciosa. R$ 49,90. Olha o brotinho dela, que lindo. Ah, eu gosto. Eu gosto de todas as plantas, tá? Mas, ultimamente, eu estou curtindo mais as plantas de sombra. R$ 3,89. Cactus Mini 06. Está faltando solzinho neles, né? O rabinho fica assim fininho. Se você fizer no sol, eles ficam gordinhos. R$ 3,89. O que eu vim mostrar para vocês aqui, gente, espera aí. Foi aqui os Antúrios. Antúrios Mini por R$ 11,90. Os Antúrios Mini estão lindos por R$ 11,90. Aqui tem Lírio da Paz por R$ 12,90 também. Pessoal, olha as pendentes. Eu gostei dessa armação aqui, olha. Para pendurar as pendentes. As de boia, filodendros. Ficou muito bacana, né? Gostei, viu? Lá em casa eu estou precisando de um desse daqui para mim, olha. Do lado de cá já são os vasos. Vou continuar aqui nas plantinhas. Vamos ver as de boias. Olha quantos vasos lindos. Aqui tem, olha. Uma amiga falou dessa planta aqui, olha. E ela fica lindona mesmo. Olha até onde está. É a Calícia. A Calícia aqui está sem o valor. Mas olha que lindona que fica a Calícia, hein? Aqui está Calícia. R$ 40,32, hein? Valoriza a sua carne. Calícia porque ela é... Precinho top, hein? Clorofito. Clorofito. Se eu falar uma palavra errada, uma palavra errada. R$ 25,90. Me desculpa a minha palavra errada, meu português. Que tem gente que se preocupa, né? Eu não me preocupo. Então, se você está aí comigo, amigas, vamos ver as plantinhas. R$ 25,90 as clorofitos. Aqui tem umas bandas. Mas aqui a floração boa está essa aqui, olha. Está R$ 129. Essa lilás. As outras está com a floraçãozinha já meia caindo. Vamos ver o rabo de macaco. Hoje é segunda-feira, gente. As plantinhas chegaram sexta, sábado, né? R$ 54,90 os rabos de macaco. Portulaca, R$ 15,90. Já foram todas. Olha, não sobrou uma portulaca para mim. Olha o rabinho de macaco, R$ 54,90. O rabinho de macaco, pessoal, só você colocar ele no sol pleno. Ele gosta de água. Eu digo o meu. O meu rabo de macaco gosta de água e de sol pleno, tá? Ele fica muito, muito lindo. Cresce rapidinho. Vamos aqui continuando com as nossas plantinhas. Gente, olha como fica lindo esse vaso com a palmeira. Eu estou querendo comprar um vasinho assim para mim. Colocar minha pata de elefante. As plantinhas que eu tenho lá. E olha a palmeira como ficou linda. Pensa nisso. Eu achei maravilhosa. Essa aqui é a maravilhosa palmeira Raps. R$ 49,90. Essa menina linda apareceu uma amiga, né? No canal sábado. No canal não. No Carrefour sábado. A Selma. E ela ama essa planta aqui. E ela ensinou, né? Para a gente borrifar a aguinha nas folhas assim. Que ela fica lindona. Sombra para ela. Selma, um beijo. Selma. R$ 49,90 aqui. E até a palmeira Raps, tá? Selma, minha querida. Cadê você? R$ 559. Olha ali. Olha aquele vaso. Projeto vaso. Projeto vaso não. Aquilo ali puxa para lá. Vamos ver aqui a nossa Raps. Aqui está mais certinho, né? R$ 49,90. Aqui, gente. Aqui é o Leirói Merlin Santo André, viu? Eu estou doida. Se eu tivesse condições, eu ia comprar meus vasos todos desse aqui. Levinho, né? Para lá, para cá. Você põe para lá, para cá. Levinho e lindos, né? Esse está R$ 179,99. Esse lindão aqui. E esse menorzinho aqui. Quanto será que estão os menorzinhos? R$ 50,00. Esses menorzinhos aqui. E esse daqui, R$ 80,00. São vasos para apartamento, tá? Que ele não pesa. Ele é muito, muito bom. Terra vegetal R$ 14,99. E aqui R$ 24,99. Pedra. Pessoal, budinhas de morango R$ 21,17. R$ 21,17. Ah, budinha de morango. Ervas aromáticas por R$ 14,19. As ervas aromáticas. Gente, agora está tendo o cantinho das ervas aromáticas aqui no Leirói Merlin, viu? Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Aqui é o cantinho das ervas aromáticas. Olha, um vaso R$ 26,90 de arruda. O que eu souber o nome, eu falo. Isso aqui é arruda. Olha. Que lindinho ficou o cantinho, né? Isso aqui é o tumilho. Alecrim R$ 49,90. O vaso de alecrim grande já. Bacana que você já pode ir colhendo, né? E fazendo... É, colocando lá no seu cantinho. Cantinho das ervas R$ 13,90. Aqui, olha. R$ 13,90. Pimenta R$ 43,90. Cantinho das ervas aromáticas. R$ 26,90 tomate, gente. Olha, já está o tomatinho nascendo. O tomatinho cereja. Olha que lindinho. R$ 26,90 carregado de tomatinhos, viu? Olha esse aqui está com um tomatinho bem grande. Lindo, hein? Bromélias. Bromélias. Aqui no corredor. Aparece essas mesinhas com as plantinhas. R$ 22,90. Bromélias. Lindas. Pote 12. Por R$ 22,90. Pessoal, as dendobrios. Por R$ 34,90. R$ 34,90. Tendobrios. Pessoal, o cingônio rosa. R$ 9,90. Olha, o vazinho está lindo. Tem vazinhos aqui que estão bem, bem assim, bem bonitinho mesmo. A coloração. Olha aqui. Por R$ 9,90, gente. Sabe o que é isso? O valor dele está ótimo. Olha aqui. R$ 9,90. Tem uns que estão com a folha meio amarelinha. Mas não é, não. É raro, viu? Que está com a folha amarelinha. Olha esse aqui. Eu não vou comprar porque eu já tenho o cingônio rosa na minha casa. Senão eu ia levar um para mim. Olha esse vaso. Perfeito. Bem cheinho. Esse é o cingônio rosa. Maravilhoso. Por R$ 9,90. Nossa, já amei. Já ganhei a minha vinda aqui hoje, viu? Vocês sabem que eu gosto muito de promoção, né? Amei. Essa plantinha aqui, eu vou ter que pôr um fundo musical. Que está tendo música hoje. Olha aqui. R$ 42,45. Essa planta aqui, olha. Ela é uma... O nome dela é assim, olha. Chiflera. Capela. Capela. R$ 42,45. O vaso dessa planta aqui, viu? Bem, bem valorizada, hein? Aqui está as pendentes. As jiboia verde. Olha o tamanho dessa jiboia verde. Que lindona. Olha isso. Vem até aqui. As jiboia verde. As jiboia estão R$ 49,90. R$ 50,00. As jiboia, viu? Essas pendentes. Eu acho que eu já falei o valor dela, mas já mostrei ela novamente para vocês. Não está tendo muitas, 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 muitas plantas não, tá? R$ 17,90. Já teve uma época que o Leirão e o Melin enchia de planta. R$ 17,90. Essa minha cucaminha, olha. Essa minha cucaminha. Está tendo hoje bastante mosteira, né? A mosteira está R$ 19,90. Essa mosteira aqui eu já mostrei. Aqui está tendo as espadas de São Jorge. Pessoal, já teve época de ter bastante plantas aqui. Mas agora sim, olha. Não está tendo muitas, muitas plantas não. Eu queria mostrar muito mais para vocês, né? Mas aqui não é um garden. Se nós... Como é que eu vou dizer? Se a gente for querer ver bastante planta, tem que ir no garden. R$ 24,90 o vaso do Lírio da Paz. Isso lindão aqui. Minhas queridas, hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro. Eu já iniciei essa semana já e final de mês com chave de ouro, hein? Mostrando para vocês aqui as plantinhas do Leirão e Melin. E estou vendo se eu comprei alguma coisinha aqui para mim também. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau, amores.